Fala pessoal, Shark, tô chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos em como usar um pokémon tipo Dark que está de volta aí oficivamente, pode ser físico, pode ser special, ele é rápido, ele é vibrador, é o nosso Zoroark, esse bicho da hora lindo demais, o Shiny dele também é maravilhoso, velho, adora o Zoroark, pode ter usado pouquíssimas vezes aí no Copa e Timo, mas Zoroarki é um pokémon bem interessante, tá? É um tipo Dark puro aí, o tipo Dark no Dynamax, quando você usa os golpes do tipo Dark, abaixa a special defense dos pokémons adversários em um estágio, caso você esteja carregando o Zoroarki special ajuda, caso esteja usando um Zoroarki físico, não ajuda tanto assim, só vai ajudar no poder do golpe que vai aumentar, mas o efeito em si não vai ajudar tanto o Zoroarki. Na habilidade ele só tem uma, e é uma habilidade exclusiva dele que se chama Illusion, que é a ilusão aí, tá? Ele se transforma no último pokémon que tiver na sua equipe, tá? Então, por exemplo, você deixou o Zoroarki lá na primeira posição, em qualquer uma das outras, quatro, e na última posição aí, quem for o último pokémon, o Zoroarki quando entrar em campo se transforma nesse último pokémon da sua equipe, tá? Então ele pode enganar aí o adversário pensando que é outro pokémon, e você pode usar esse Illusion aí pra dibrar o adversário, seja forçando uma troca pensando que é esse outro pokémon, ou dando um golpe que não é super efetivo, ou é resistido, qualquer coisa, no Zoroarki disfarçado. Então é uma habilidade assim que você tem que usar com bastante inteligência, mano. Pessoas que usam o Zoroarki, e usam bem o Zoroarki, conseguem dibrar bastante o adversário, deixando aí certinho, lendo o jogo, prevendo certinho, quem vai ser o seu último pokémon pro Zoroarki se disfarçar e enganar o adversário, e o Zoroarki poder fazer os seus genéricas da vida, tá? É uma habilidade bem interessante, mas tem que saber usar. No quesito Base e Stats, o Zoroarki não é um bicho pra tankar golpe, tá? O Zoroarki normalmente não aguenta golpe nenhum. Ele é bem fraquinho mesmo, ele tem 60 de HP, 60 em cada uma das defesas, então assim, ele é bem fraco por qualquer um dos lados, velho. Só vai aguentar mesmo os golpes resistidos e os golpes mais fraquinhos, vindo de pokémons defensivos. Mas vindo de pokémons ofensivos, o Zoroarki vai cair, velho, não é muito defensivo. Mas pelo lado ofensivo aí já, ele é um pouco mais forte, tá? Ele tem 105 no ataque, já é um ataque um pouquinho acima da média, 120 no Special Attack, é um Special Attack bem acima da média, e 105 na Speed já passa uma galera aí, de base 100 pra baixo, e tá passando geral, velho. Isso é muito, muito, muito legal para o Zoroarki. Então ofensivamente ele é bom, defensivamente ele é bem fraquinho. Ah, e no quesito aí de sets, vocês podem ver que tem trocentos aqui, vamos falar de cada um deles. O primeiro set é o set com o Nest Plot, 3 ataques Life Orb, tá? O Life Orb é pra boostar o poder dos seus ataques em 30%, mas toda vez que você ataca, você perde 10% do seu HP, o Life Orb continua funcionando no Dynamax, o que é legal. O Nest Plot é a maneira dele setar o Special Attack em dois estágios, dobrando o seu Special Attack, fazendo você bater um pouco, bem mais forte na verdade, né? Quando depois você der o Nest Plot. E aí ele tem o Night Daisy, que é esse golpe do tipo Dark Special, com 85 de Base Power, tem a Curice de 95, tem uma chance de errar, mas tem 40% de chance de abaixar a Curice do adversário em um estágio. É 5 pontinhos mais forte do que o Dark Pulse, por exemplo, tá? O Dark Pulse tem a chance do Flint e não erra, então vai de cada um, mas ele aprende esse golpe, caso vocês queiram um pouquinho mais forte, tá? Ele aprende também o Flamethrower, Flamethrower pode ser um Coverage aí de fogo, pra você acertar o adversário, não feita de Power, 100% de Curice, chance de Burn aí também, e tem o Slut Bomb, pra principalmente acertar as Fadas, que são os bichos que tankam, os Pokémons tipo Dark, então consegue acertar aquele bicho também, com um golpe do tipo Poison, 90 de Power, 100% de Curice e 30% de chance de dar Poison no Pokémon adversário. E no Dynamax, todos os golpes ajudam o Zoroke aí, tá? O Night Daesia baixa a Special Defense do adversário no Dynamax, e aumenta de poder. O Flamethrower aumenta de poder, aumenta de poder, invoca o Sol em campo, e o Slut Bomb, e o Slut Bomb, ele vai aí, se eu não me engano, vai aumentar de poder, vai chegar a 95, ou vai permanecer os 90, não sei, mas ele maximiza no máximo nos 100. Mas o Slut Bomb aí no Dynamax, aumenta seu Special Attack em um estágio, então todos os golpes aí ajudam o Zoroke de alguma maneira, seja abaixando a defesa, seja invocando o Sol em campo, ou seja aumentando o Special Attack do Zoroke. Então é um 7 bem completinho assim, no Zoroke, dá pra usar direitinho, tá? E fora que tem o Illusion ainda pra gibrar o adversário pensando que o Zoroke é outro Pokémon, o que é bem legal. E aí, o nosso segundo 7 que temos aqui, é um 7 já pelo lado físico ofensivo, tá? Também Life Orb, a única diferença aqui tá pelo lado físico, tá? Esse aqui é mais perto, esse aqui é físico. Life Orb, Illusion, temos um golpe de setar o ataque, que no caso o ataque físico dessa vez é o Sordidense, aumentando dois estágios do seu ataque aí. E aí temos três golpes, tá? Low Kick, que o Low Kick no Dynamax ele vai aí aumentar o seu ataque em um estágio, então é uma maneira de aumentar o seu ataque ainda mais, como era o Slug Bomb aqui. Temos o Sucker Punch pra ser o seu golpe Stab do tipo Dark, no Dynamax aumenta de poder, mas aí o efeito do Dynamax já não ajuda tanto assim o Zoroke físico, mas pelo menos aumenta de poder aí. E fora do Dynamax tem essa vantagem de ser prioridade, pelo menos. E temos o Bounce também. O Bounce pode ser um golpe que no Dynamax aumenta de poder, não erra e ainda por cima aumenta a sua Speed, tá? Então tem suas vantagens também nesse set. E você poderia trocar, por exemplo, o Sucker Punch por Knock Off, ou Tight Slash, ou Throat Chop, que ele aprende também. São outras opções de golpes físicos do tipo Dark, tá? E não precisa depender do adversário, porque o Sucker Punch só funciona o seu adversário te atacar. Caso ele não te ataque, o Sucker Punch não funciona, tá? Mas são detalhes aí do set. Então dá pra fazer ele pra se setar pelo lado Special, dá pra fazer ele pra se setar pelo lado físico. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Temos também um set que poderia ser um set Choice Scarf, tá? Então um set Special, Choice Scarf, pra você ter Speed. E, por exemplo, você poderia ter Trick. Choice Scarf é Specs, tá? Tanto faz aqui. E você poderia ter o Trick pra você poder dar o Choice pro adversário e pegar o item dele e, possivelmente, prender o adversário. Principalmente se for um Pokémon muito gordo, assim, muito chato de lidar. Você dá o Trick nele. Esse Pokémon aí fica preso no último golpe que ele usou, por causa do Choice Scarf, seria uma maneira também de usar o Zorak. Temos o Choice Specs, como eu falei pra vocês, e ele aprende também o Extra Sensory. Extra Sensory também é um golpe aqui Special, um Cover de Psíquico, que no Dynamax invoca o terreno psíquico em campo, fazendo com que seus golpes psíquicos fiquem mais fortes. E também Pokémons que estão tocando o chão não tomam golpe de prioridade, o que é legal. E fora o Dynamax, nessa chance do Flint aqui, também uma opção de set, um set Choice Specs. Também temos um set Choice Band como opção. Choice Band aí, quatro ataques e U-Turn, pra você ganhar índice ativo no jogo. Então ele também tem essa opção de U-Turn aqui, pra ganhar índice ativo no jogo, também é bem legal. Ele aprende o Knock Off aqui, pra tirar índice do adversário, também é muito legal. Lembrando que Itens Choice no Dynamax não funcionam, tá? Então, no Dynamax você fica solto, mas também não ganha o Boost, não ganha nem a Speed, nem os ataques aí. Tem aí esse lado positivo de ficar solto, mas também tem o lado negativo do item funcionar. E aí, de opções de golpe, no Zorork temos Agility, temos Calm Mind, temos Encore, pra fazer o cara usar sempre o último golpe que ele usou durante três turnos. Ele aprende Fall Play, ele aprende Grass Knot, ele aprende o Lash Out, que é esse golpe novo da DLC. Caso algum stat dele tenha caído durante esse turno, esse golpe dobra de poder, vai pra 150, ele aprende também. Ele aprende Memento, então caso você queira se sacrificar com o Zorork aí, você pode sacrificar o Zorork, e o adversário perde dois estágios do ataque e dois peixes de ataque, pode abrir aí portas pra outro Pokémon se setar depois que o Zorork cair. Ele aprende Shadow Ball, Shadow Ball Dynamax abaixa a defesa física do adversário, então pra um set, a espécie não ajuda tanto assim, mas ele aprende. Shadow Claw, aí sim no set físico ajuda o Zorork, porque vai abaixar a defesa física do adversário, e aí vai fazer o Zorork físico bater mais forte no adversário, então ele aprende. Ele aprende Taunt, Trout Chop, Burning Jealousy, então ele aprende esse golpe novo também, que esse golpe acerta os dois Pokémons do adversário, e caso eles tenham aumentado algum stat, eles vão ser queimados aí pelo Burning Jealousy, isso é bem legal também, ele aprende esse golpe novo. Ele aprende Counter, então caso você esteja algum set aí, defocus set, por exemplo, e você vá tomar um golpe físico, que é certeza dele cair ou tomar muito dano, você pode sobreviver ao golpe, por conta do focus set, devolver um Counter, ele aprende, ele aprende Dig, caso você queira usar o Dig pra Dynamax da vida, porque aí o Dig não demora dois turnos pra carregar, ele carrega no mesmo turno, e aí no Dynamax aumenta o suspeito de defesa, ele aprende também. Fake Tears, Low Sweep, que abaixa a speed do adversário em um estágio, sai no mesmo turno, não depende de peso do adversário pra sair, ele aprende também. Scary Face pra abaixar a speed, Skitter Smack de Cover de Bug, ele aprende também, abaixa a speed do ataque do adversário, aprende Snow também, que além de ser Stab, abaixa a speed do ataque dos dois pokémons do adversário em um estágio, contanto que você acerte. E fora isso, depois de tantos golpes, Grass Knot tinha aqui, tinha um Rex, o que mais, o que mais, o que mais. Protects tem a opção principalmente pra Doubles, caso você queira usar um Zork da vida, por qualquer motivo. Eu acho que é isso, mano, porque ele tem o Impresor aqui, mas ele não tem nada assim muito pra você travar o adversário de usar, tá? Então, mesmo que ele tenha o Impresor, ele não tenha, por exemplo, um Trick Room, ou algo da vida que normalmente é spamado, que você poderia prender do adversário. Mas enfim, então esse aí é o Zork, ele tem bastante opção ofensiva, seja pelo lado físico, seja pelo lado Special, defensivamente ele não tanca, tem que saber usar a habilidade dele pra poder dibrar o povo, e o Zork pode ser aí um bicho bem, bem, xenélicas pra você enganar o seu adversário. Ele é bem legalzinho mesmo, é muito difícil de usar, mano. Pra usar com mais três, você tem que saber muito das ilusões aí pra enganar o adversário, mano, mas um Zork bem jogado é bem perigoso também. Pessoal, tem mais alguma série de Zork que vocês acham que pode ser útil? Deixem aqui nos comentários e vamos discutir sobre esse bicho maravilhoso. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like embaixo, inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vire membro do canal, compartilhe com seus amiguinhos e com seus amiguinhos e lembre-se para não perder o conteúdo que eu fiz jornada no YouTube.